Música Mariana Mantovani, tudo bom linda? Companhia Teatro Enlatado, que nome bom, Teatro Enlatado É, né? Difícil batizar grupo de teatro, não é não? É difícil É um problema, né? Quando você pensa no nome, aí vai ver, já tem, né? É, esse nome veio de uma peça que uma das meninas das atrizes do grupo fazia Que era em cima das obras do Caio Fernando Abreu, que chamava Margaridas Enlatadas Ah, daí veio o Enlatado, então, batido pela companhia E isso também tem a ver com o nosso primeiro espetáculo, que era o Drive-Thru Drive-Thru, a gente ainda faz Você faz ainda, né? É um espetáculo barra intervenção, que é uma caixa de um por dois E a gente faz pra uma pessoa só São monólogos que a gente criou, curtos, de até cinco minutos Que a gente faz pra uma pessoa só É uma caixa É como se fosse uma cabine, tipo aquelas cabines fotográficas O ator, a gente fica de um lado e o público fica do outro É, aí tem um painel de acrílico no meio, com furinho pro som sair, né? E aí o público entra, é toda fechadinha, com cortina E a gente faz monólogos só pra uma pessoa Pra aquela pessoa Olha só, que barato, que experiência, legal É super bacana, a gente já faz isso desde 2009, a gente tem esse espetáculo Ah, vão tirar uma foto pra gente, olha lá, vamos fazer espontânea Super espontânea, casual E como é que chama? Drive-Thru Drive-Thru Vocês vão fazer mês que vem, não vão? A gente vai fazer de abril a julho, nas bibliotecas e pontos de cultura aqui de São Paulo Que é uma versão infantil Aí a cabine, a gente reduziu o tamanho É uma cabine baixinha, tem que ficar sentadinho, as crianças ficam super à vontade lá dentro Então pega essa almofada, é uma delícia Tá, mas nós vamos falar agora do rinoceronte, a lua e o tonel Exatamente Quanta coisa que tem nessa peça Todas coisas grandes Rinoceronte, lua, tonel As pessoas perguntam, tá, e quem é o rinoceronte, quem é o tonel? Quem faz o tonel? Calma O tonel é ele mesmo que faz Essa peça é, ela é uma adaptação de um livro de contos, de um suíço naturalizado alemão De, que chama Peter Bischel Peter Bischel Isso, Bischel, Bischel é um Bischel, Bischel Não sei, não fala alemão E ele tem uma literatura voltada, esse livro de contos, são sete contos no livro Aqui no Brasil ele foi traduzido como O Homem que Não Queria Saber Mais Nada e Outras Histórias O Homem que Não Queria Saber Mais Nada e Outras Histórias É incrível, é ótimo E a gente leu esses contos, foi o nosso diretor que trouxe pra gente, o Ramiro Ramiro Silveira E a gente leu e é uma coisa que você fica se questionando Não é uma literatura infantil assim, fácil É quase filosófica e existencialista Todos os personagens são muito questionadores, quase obsessivos E a gente falou, gente, como que a gente vai transpor isso pro teatro? E durante os ensaios Mas ao mesmo tempo que é uma dificuldade, é um desafio Exatamente, foi esse desafio que interessou a gente Pesquisar a melhor forma de dizer aquilo Porque nós como grupo, a gente tem o drive-thru Que, por uma necessidade, passou de adulto pra infantil Quando a gente fez algumas apresentações no interior do estado A gente viu que o público era muito mais infantil do que adulto É, porque... Aí a gente falou... Quer dizer, já tem um conteúdo lúdico de cara Exatamente Essa coisa do espaço E as crianças ficam encantadas com aquele espaço E aí veio essa vontade de fazer um espetáculo voltado pra crianças mesmo Só que sem ser essa coisa fácil, bonitinha, fofinha Tanto que o espetáculo tem todo esse questionamento É todo em preto e branco Não tem... Praticamente não tem cenário A única coisa que tem de cenário mesmo é o tonel É E nós adaptamos três desses contos E a gente conta essas três histórias em cena Um é o Renan... Um conto é o Renanceronte, outro é o Lula e outro é o Tonel É, não é exatamente isso Esses são três elementos que estão na peça Você vai ter que lá assistir Esses são três elementos que estão na peça Um chama o homem que não queria saber mais nada O outro chama a terra é redonda E o último chama... Tio Yodok manda lembranças Tio Yodok manda lembranças É legal E todos esses elementos estão no espetáculo É curioso como a linguagem dos contos, das histórias infantis Principalmente desse lado da Europa, da Suíça, da Dinamarca São completamente diferentes É completamente diferente Elas têm um estranhamento, tem uma coisa que a gente não está adequado aqui Exatamente Não são histórias que têm como uma fábula Que têm um X da questão Um ensinamento Não tem moral É, não tem moral É tudo muito de se questionar Você sai assim meio... Será que eu entendi? Não entendi... Mas eu acho que aquilo fica assim Sabe o que eu acho legal nisso? É porque são contos infantis, né? E é um momento em que a criança questiona tudo Exatamente É um momento em que a criança está louca, quer conhecer tudo E aí eles... É o momento em que... Eu acho, eu acredito O que é isso, o que é isso, o que é isso, o que é isso, né? É essa hora A terra é redonda, mas será que é mesmo? O que eu faço para provar? Por que é redonda? Por que é na quadrada? O que eu faço para provar aquela redonda? Se eu sair andando em linha reta, eu vou voltar para o mesmo lugar E o personagem faz isso E... E pelo que eu percebo da resposta do público A peça é curta, tem 40 minutos Mas é assim, é 40 minutos das crianças, atenção total Eles ficam super ligados Porque é super dinâmico também A gente está o tempo todo em cena, as três O homem que não queria saber mais nada Me fala um pouquinho disso É curioso É um homem que acorda e fala Que não quer saber mais nada Não quero saber mais nada Não, é néz, é meio assim Eu não quero saber Eu não quero saber mais nada Ficou com preguiça Eu não quero saber como está o tempo lá fora Eu não quero saber o que as pessoas dizem E aí ele fica no escuro e não quer saber mais nada Até que ele se dá conta que Para não saber mais nada, ele tem que saber tudo E aí ele começa a ir atrás de querer saber tudo Até que ele encontra um rinoceronte Rinoceronte E ele percebe Gente, estou fazendo spoiler aqui da peça, estou contando E ele percebe que o rinoceronte, ele Tenta pensar, tenta saber alguma coisa E daqui a pouco ele começa a correr Dentro do zoológico onde ele está E quando ele começa a correr, ele esquece O que ele estava pensando antes E ele vive bem assim E aí o homem relaxa Mas depois disso ele já aprendeu muita coisa Já aprendeu algumas coisas Que bacana A gente tem umas fotos Aí eu pedi para a Nandana colocar umas fotos Nós estamos falando da peça do rinoceronte, a lua e o tonel Ah, está todo mundo ali Olha lá Olha o tonel Olha o tonel, o tonel é bonito, hein? É bonito, é bonito Ele é quase o personagem principal Você disse que era tudo em branco e preto, né? As roupas e vocês são em branco e preto Isso E aí cada uma das personagens tem um estilo Uma é a bailarina, a outra é a ninja e a outra é a mais nerd estudante Uma é a bailarina, a gente já identifica ali A ninja A ninja está escondida dentro do zoológico A ninja é aquela que a gente não está vendo E a outra é a mais nerd Que é mais nerd É, que sabe de tudo Ah, que bonitinho Opa, vai devagar com essas fotos aí, caramba Nem deu para ver direito Isso Então, aí já se vê as três Me fala o nome das três atrizes, por favor Claro Nós vamos brigar com você Eu, no caso A Maíra de Grande Que é a primeira A ninja E essa que está aí na foto É a Fernanda Mandagará Que é a atriz da nossa companhia Nós três somos a companhia Teatro No Atá Só que a Fernanda agora está morando fora do país E a gente está com uma atriz estandim Que é a Isabela Pimentel Legal E ela que está fazendo essa temporada com a gente E depois a gente vai fazer umas apresentações no interior do estado Quer dizer, o elemento que você usa basicamente em cena é o tonel É o tonel E dentro desse tonel sai muita coisa Ele é quase um tonel mágico Porque a ideia é o quê? Que essas três meninas entram em cena para contar essas três histórias Para contar essas três histórias E tudo sai de dentro do tonel E aí tem vários elementos O sol, a lua Está tudo ali Está tudo ali no tonel De algum jeito está tudo ali Você vai retirando e vai formando de algum jeito Exatamente A Ju A Ju A Ju, a Pri e a Mel Ju, a Pri e a Mel Isso Legal Ah, que bonitinho Olha lá o rinoceronte A lua e o tonel Podia ser o cartaz da peça isso, não? É, é quase isso Bonitas roupas, hein? É, não O figurino é lindo, foi feito pelo Carlos Ramiro Eu adoro o figurino Bonito pra caramba Você, essa peça é a primeira temporada dela? Não, a gente estreou ela no ano passado Em março, no Teatro Mubi No Mubi Nova Cultural Depois a gente fez uma temporada no Virada Lata Que é um teatro lindo Da Alexandre da Golique Isso Olha que teatro bonito Gente, aquele teatro é lindo É uma pérola E agora a gente está em cartaz até dia 22 de março No Teatro Zanoni Ferrite Zanoni Ferrite Que é o Teatro da Prefeitura Lá na Avenida Renata Fica na biblioteca ali Exatamente Dentro da biblioteca É um espaço incrível Bem gostoso Eu acho que ainda não está sendo super bem utilizado Até pela população que mora lá Porque pra quem está aqui é um pouco longe Sim, mas você tem uma região enorme lá Exatamente Tem muita gente lá Obulosa pra caramba E gente, é um espaço incrível A biblioteca é linda O teatro é ótimo Tem peça infantil e adulta em cartaz lá Preços ótimos 10 reais e meia 5 reais 5 reais, imagina Então eu acho que as pessoas lá da Vila Formosa Da Zona Leste Tem que aproveitar Tem que fazer que nem o pessoal Leopoldo Freire Leopoldo Freire Fez, olha lá Eles usaram uma campanha Você lembra disso? Leopoldo Freire É logo ali Porque as pessoas chegavam na esquina do teatro Onde é que fica o Leopoldo Freire? É logo ali Ali Não faziam uma campanha Pra divulgar o Zanoni Ferrite É verdade Porque é um teatro demais É demais aqui Pois é, e tem programação constante Constante Tem sempre alguma coisa Depois que a gente sair Provavelmente vai entrar outra peça em cartaz Vai entrar outra peça Deve ter algum adulto Até o final do ano Sempre tem adulto Sempre tem, né A gente tá sábado e domingo às 16 horas E o adulto Eu acho que a sala espera o nome É sexta, sábado e domingo Teatro Zanoni Ferrite Avenida Renata Que número é? 163 163 Na Vila Formosa Vamos lá conhecer esse teatro E conhecer a peça O Renoceronte, a Lua e o Tonel A companhia de teatro enlatado Até que dia vocês ficam lá? Até dia 22 Esse final de semana e o próximo E o próximo, legal 5 pau a minha entrada 10 ingressos inteiros Mais barato que a cerveja Que o Enéas toma ali É verdade Tem gente que fala Ai, não vou no teatro porque é caro É, o teatro é muito caro É, o teatro é muito caro Tem tanta coisa boa em cartaz na cidade Tem Preços baratíssimos Muita coisa até gratuita Muitas coisas até gratuitas Essa é quase, né? É, essa é quase, né? Poxa, tchau Mariana, sucesso para vocês Um abraço para as outras atrizes Pode deixar Música Música